Vânia, hoje meus amores, tô na minha casa e porém, bora Vânia, tem o que pra comer aí? Fala, olha, fez compras, né? Que bom, hein? Que é isso aí, a marmita dos outros, né? Que é isso? Fala logo, você tá muito preguiçosa aqui em casa, hein? Que delícia, tá parecendo sua cara, nem cozinhou direito, tudo mal cozido. Não quero você de shortinho aqui em casa, essas blusinhas não, viu? Bota pra fora aqui, viu? E bota outra pregadinha no seu lugar. Abaixe mesmo. Que é isso, Vânia? Cheio de vasos sanguíneos nas pernas. É, de tanto trabalhar, subteresse. Mulher, você barriou cedo, cheio de varezes, mas Vânia... Você parece que tá com o cara de 80. Esse feijão aqui, hein? A mãe de Ramonha, né? Foi você não, que não confiou na sua mãe. E você mexendo no nariz e na boca, você é tirada a mulher porca, nunca te comendo. Vou comer porque não tem... Pare de rir. Eu te dei permissão? Você arruma as suas malas agora e vai pra casa, hein? E vai graxerar. Tem que graxerar. Bote toda... Bote aí. Bote bacon. Pare de catar as carnes, tá com o pé, né? Pare de mesquiagem aqui e bote minha comida, Vânia. Tô botando, tô botando, tô botando. Não tô gravando, não. Pare de medir aí, bote a comida. Bora. Até na hora de você botar a comida, você gosta de mídia, né? Vou parar de te gravar pra você aprender. Você vai ficar mais eficiente aqui na cozinha. E tem um banheiro lá pra você lavar, viu? Cheio de meu cabelo liso aqui, viu? Vai lavar agora de noite pra ficar com o resfriado. Vânia botou só o feijão e o frango. Por que você não botou? Tá querendo guardar pros meninos, né? Ou querendo levar pra casa pra levar pros meninos? Não. Você come aqui em casa e tudo fica aqui em casa. Arroz? Não, arroz não. Só o franguinho. É, só o franguinho. Você já parece um frango. Você já parece um frango, é você. Bote logo, para de rir. Feche as travagens. Feche suas travagens aqui. Trabalho certo aqui, Ivânia. Trabalho certo. Para de me provar. Você tem que me provar lavando esse chão e me olhando. E me colorando, Biel. Calma. Para vocês que ficam achando que é tudo resenha de Ivânia, viu? Pois é. Eu amo ela, ela sabe. Porque ela é minha segunda mãe. Porém, ela que fez o inferno todo pra eu vir pra cavela. Não foi? Foi isso. Apesar do amoroso todo. Porque nós se combinamos. Mas não é porque eu tô te dando essa moralzinha aqui. Que que você vai deixar de botar minha janta, não? Bote sua janta e sem descaso. Aqui sempre dá assim. Você é um frango. Fique quietinho aí. Tem até tatuagem, ó. A coroa é perigosa, hein? Ivânia, ó. Vira seu cabelo aí. Você usa até mega, né, senhora? É meu mesmo. Não pode ser. Bixa. É assim que os meninos fazem, né? Você gosta, né? É seu mesmo, né? Colou com o super bone, não foi, velha? Não foi. Gente, ela tem tatuagem. Ela é uma coroa muito respeitada. E bem perigosa, hein? Tem até um foguinho no bubom, né, mãe? Oxê, Gabriel. Quem me disse isso? Você me mostrou, né? Que delícia. Ah, foi. Foi. Te mostrei bem. Quer deixar os meninos e internautas curiosos? Você tá solteira na pista, né? Tô sim, claro. Mas eu não vou deixar você ficar vendo ninguém aqui saindo do seu local de trabalho pra ver homem, não. Vai lá gracheirar a casa toda. Depois você vai ver. Que isso, Vânia? Que direito eu te dei? Tá até se hidratando, né? Uhum. Nada melhor do que o que você disse? Água. Você tem que calar a sua imb... Não tem homem nenhum aqui não, maiado pra você aqui não, querida. Vai assistir vídeos de Gogo Boy. Guardar minha garrafa, cara, pra você não quebrar. Porque amanhã você vai ter que pagar, minha irmã. Eu vou dormir. Vá, 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 vá. E durma já sabendo que amanhã você tem a fazer. Lavar meu... Você merece. Pra usar com quem, hein? Não quero você de camisola aqui em casa, não, hein? Não interessa. Você conhece uma intenção, hein? Eu que vejo algum movimento bruto seu aqui. Poco você toda. Gente, botou minha comida... Suquinho até na boca, hein, Vânia? É sim, você merece. Gente... Ai, maravilhosa. Eu amo Vânia. Vânia, faz tudo o que eu quero, hein? Você tá no meu coração, hein? Tá no coração, hein, Vânia? Vou sentir saudades, hein, irmã? Tá docinho, B? Tá sim, bem docinho. Tá, B, docinho? Tá docinho, B? Tá. Doce, bem docinho. Hum. O que ele me falou que não era da fruta e popa? Tá muito conversadeira aqui, você. Muito conversadeira. Já me decepcionou. Vai parar pra cima e vai vir. Na hora do almoço eu até saio. Já chegou, B? Tá se hidratando com o suquinho de manga, hein? Que é a dona Vânia, é eficiente. Mas se começar a falhar aqui, porta da rua, hein, irmã? Vai querer que eu bote o seu pijaminha lá na cama, B? Não, eu já vou dormir assim. Sujo, o pé dele. Eu vou me sujar com você. Vai pra cama logo, meu impresso, olha. Olha, até eu ouvindo a conversa, né? Soba, vá, bisbilhoteira. Soba. Querendo se aproveitar do cara aqui, né? Olha, dá de ser meu filho. Essas são as conversas que você joga pra tentar lubridir a minha mente. Não tem olho no galeta de Ramon, calada. Esquente, cala a boca. Esquente a comida do meu empresário agora. Cala a boca já morreu. Cala a boca já morreu? E se você não fizer direito, o que vai morrer aqui dentro é você? Você manda e minha boca soa. Você tá muito respondendo aqui. Eu vou suspender sua ousadia aqui. Que libertinagem é essa? Que linguagem é esse comigo, hein? Bote o alimento do meu Ramon, hein? Repara, Nassim. Você é uma mulher muito conversadeira. Fala demais. E eu reparei que eu fico te dando ousadia demais. E você fica falando um ladainha da sua vizinhança. Aqui na minha casa você vai ter que trabalhar, botar a comida e não falar dos seus problemas pessoais. Me deu. Depois que eu te dei liberdade, você começou a ficar na gaiata comigo. Vou cortar seu dinheiro, sua mesada. Ah, onde? Até prova, aumente. Vou aumentar porque você quer. Tá muito gaiata. É, Vânia. Parece que a gente não tem nem inimigos, né? Porque as pessoas cuspiram a nossa vida. Quem é inimigo não cuspiram a nossa vida. Já vi que pros meus inimigos eu vou ser sempre inesquecível, hein? Porque, porém, vão ter que me suportar até meu último suspiro. Eu também, Gabriela. Eu não tenho inimigos, mas as pessoas me entendem como inimigo. Eu faço bem a tanta gente, mas... Joga essas pessoas. Joga essas pessoas no vale da saudade. Porque ela não merece nem o bingo da nossa moral, entendeu? Verdade, Gabriel. Você falou tudo. Ninguém merece nossa moral, tá? O povo vão ter raiva da gente porque a gente não dá o quê? Moral a ninguém. Então, pronto. Suporta quem quer. Então, vai ter que ir no zingo. Atura o surta a frozen. Quando diz Bruno Magnata, hein? Vânia tá trabalhando pra mim, gente. Inclusive, ela já terminou o serviço. Já, né? Já, só vou lavar seu prato aí. E pra fazer o quê depois? Depois a gente vai dormir junto, né? É, dormir não, querida. Você vai cochilar aí na cadeira. Quando der de manhã, você começar a fazer seus afazeres. Tá coçando a cabeça por quê? Vai ter mil motivos pra coçar a cabeça. Porque tá cheio de trabalho sujo pra você fazer, querida. Mas a gente dorme junto. Ei, ei, ei. Não, a gente acaba dormindo junto, gente. Deixa as travagens. E se prepara. Porque você vai fazer uma limpeza grande aqui em casa, hein? Eu tenho que me maltrata agora. No final, a gente acaba dormindo junto, gente. Hum, limpa depois, hein?